Música Pode não parecer, mas House of the Dragon da HBO tem suas raízes em uma guerra civil muito real no início do período medieval. Porém, diferentemente da série fictícia, não existia dragões naquele período. Situada cerca de dois séculos antes dos eventos fantásticos de Game of Thrones, House of the Dragon nos leva de volta a Westeros para mais intrigas cortesãs e mortes sangrentas. Mas claro, com uma adição significativa, os dragões. A série é baseada no romance Fogo e Sangue de George Martin, uma história da dinastia Targaryen que narra a dança dos dragões. Uma guerra civil travada com unhas e dentes entre duas facções da família de cavaleiros de dragão, de cabelos prateados e aparentemente à prova de fogo que uma vez governou Westeros e deu à luz Daenerys Targaryen. Embora o enredo seja inteiramente fictício, a história humana sob verniz de alta fantasia é baseada em um evento real da história medieval. Um período na história da Inglaterra conhecido como a Anarquia. House of the Dragon começa com Westeros Targaryen no trono de ferro, e ele é atormentado por perguntas sobre quem herdará sua coroa. Sem filhos sobreviventes, ele estabelece a sucessão para seu único filho vivo, a sua filha inabalável Rhaenyra. Então ele convoca uma reunião de seus nobres para jurar lealdade a ela, apesar de suas dúvidas sobre o pensamento de colocar uma mulher no trono. Não muito quieto ao fundo está o irmão do rei, Daemon Targaryen, que acredita e quer ser o herdeiro de fato. E a partir daqui eu posso revelar alguns spoilers da trama. O rei Viserys vive por mais 24 anos. Nesse tempo, sua rainha morre e ele se casa novamente. Então sua nova noiva lhe dá um filho, que será batizado com o nome de Aegon. Quando Viserys finalmente morre, seu pequeno conselho, semelhante ao conselho privado da Inglaterra medieval da vida real, não se sente mais compelido a honrar os desejos do rei morto de que Rhaenyra o sucedesse. Afinal, há um herdeiro masculino a considerar. E assim as lealdades começam a mudar quando os Targaryen escolhem os lados. E como se deu o evento histórico real que inspirou essa história? House of the Dragon é vagamente baseada em um evento histórico real. Um interlúdio sombrio na história inglesa entre 1135 e 1153 conhecido como Anarquia. O evento começa com o rei Henrique I, cuja sucessão é bagunçada com o desastre do navio branco em 1121, que tirou a vida de seu único filho legítimo, William Adeline. Embora Henrique tenha se casado novamente rapidamente, com uma mulher 35 anos mais nova, ele não teve outros filhos. Então ele nomeou sua filha Matilda como sua herdeira, e forçou sua corte relutante a jurar lealdade a ela. No caso da Anarquia, era um primo, e não um meio-irmão, que provaria ser a ruína dos melhores planos de Henrique. Quando Henrique I morreu, em 1º de dezembro de 1135, alguns nobres declararam que o rei os havia liberado dos seus juramentos. Eles procuraram alternativa na Europa continental e encontraram a forma de Estevão de Blois, que era o segundo filho da irmã de Henrique, Adela. 22 dias após a morte do rei, Estevão estava em Londres usando a coroa. Mas Matilda não renunciou ao seu direito ao trono, e assim começou a Guerra Civil. Essa Guerra Civil não foi chamada de Anarquia devido à ferocidade do conflito, mas por causa da suposta falta de controle que Estevão tinha sobre o país quando era rei. Diz-se que, ao contrário de seu antecessor, Estevão tinha uma personalidade bastante afável, mas sua incapacidade de tomar decisões difíceis acabou trazendo caos para sua gestão. Os nobres se aproveitaram de sua fraqueza para expandir seu patrimônio, construindo o castelo sem sua autorização e controlando a população local com mãos de ferro. Mas esse período foi realmente anárquico? O historiador Matthew Lewis questiona se esse termo de desonra é merecido ou produto do revisionismo. Segundo ele, se o rei Estevão tivesse reconhecido a anarquia, seria apenas no sentido de tantas ameaças diversas surgindo ao mesmo tempo. O reinado de Estevão não foi glorioso, mas isso não o torna anárquico. Poucos governantes totalmente mal-sucedidos duraram 19 anos e morreram na cama ainda usando a coroa. Aqui está um ponto de divergência da história real. A série House of the Dragon promete ser realmente anárquica. Falta eu explicar quem foi a verdadeira rainha do meio ano. Ou melhor, a real Rhaenyra Targaryen. Conhecida como a rainha do meio ano, Rhaenyra Targaryen é um análoga da Imperatriz Matilda, filha e herdeira de Henrique I. Nascida em 1102, Matilda casou-se com Henrique V do Sacro Império em 1110. Ficou viúva em 1125 e retornou à Inglaterra dois anos depois, onde, como Rhaenyra Targaryen, foi nomeada herdeira de seu pai em lugar de um filho legítimo. Apenas para ser confrontada na Guerra Civil quando chegou a hora de herdar sua coroa. Seu problema não era que ela não estava à altura da tarefa. O seu maior problema foi que Matilda se viu tropeçando nas contradições implícitas entre ser mulher e ser rei. É um desafio que provavelmente veremos em House of the Dragon também. Matilda acabou morrendo em 1167, sem nunca ter assumido o trono inglês. Embora Estevão nunca tenha renunciado à coroa, talvez Matilda tenha rido por último. Isso porque seu filho mais velho, Henrique Plantageneta, substituiu o monarca depois que o filho dele, Eustace, morreu repentinamente. Em outubro de 1154, após o falecimento do próprio Estevão, Henrique se tornou Henrique II, o primeiro dos reis angevinos. E o melhor de tudo, foi Estevão quem assinou o tratado de Wallenford, segundo o qual aceitaria tal sucessor, desde que pudesse governar até seu último respiro. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo desse vídeo.